Meditações Diárias E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. As senhas diárias para este dia do Antigo Testamento nos diz não ponham à prova o Senhor seu Deus. Do Novo Testamento, não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Amados e amadas, o que é colocar alguém à prova? Num vocabulário bem popular seria colocar alguém contra a parede. É espremer, é questionar, é colocar em dúvida o que foi dito ou realizado. O pano de fundo para tal postura e atitude é a desconfiança, ou seja, é não confiar. A palavra bíblica nos diz que não devemos colocar Deus à prova, ou em outras palavras, não devemos desconfiar de Deus. Martim Lutero, quando fala a respeito do primeiro mandamento, ele diz que o maior desafio do ser humano é deixar Deus ser Deus. Claro que Deus sempre foi, é e sempre será Deus indiferente de nós, com ou sem nossa permissão ou anuência. Contudo, Lutero entende que o primeiro mandamento implica para nós, seres humanos, deixar Deus ocupar o lugar que somente a ele pertence. Ocupando assim o ser humano o seu lugar de servo em confiança ao seu Senhor. Nos perguntemos, como temos vivenciado nossa relação com o nosso Deus? Conta-se que um alpinista desejava conquistar uma altíssima montanha. Como queria a glória somente para ele, resolveu escalar sozinho. Durante a subida foi ficando tarde e mais tarde, e ele não havia se preparado para acampar. E por fim escureceu. A noite era muito densa e não podia ver absolutamente nada. Apenas poucos metros do topo, ele escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade intensa. Sentia a sensação de estar sendo sugado pela gravidade, e angustiado passou por sua mente um filme de toda a sua vida. Sentia a proximidade da morte, e de repente sentia um fortíssimo solavanco causado pelo esticar da corda na qual estava amarrado e preso nas estacas cravadas na montanha. Neste momento de silêncio e solidão, suspenso no ar, ele gritou com todas as suas forças, meu Deus, me ajude, salve-me. Uma voz firme e suave disse, se crês que posso te salvar, então corta a corda na qual estás amarrado. Houve um profundo silêncio, então o homem agarrou-se ainda mais forte na corda. Conta então a equipe de resgate no dia posterior que encontraram o alpinista morto e congelado pelo frio, com as mãos agarradas fortemente à corda, a apenas dois metros do solo. Amados e amadas, novamente neste dia nós somos lembrados de que não devemos colocar Deus à prova, duvidando ou questionando o amor e o cuidado dele para conosco, mas somos convidados a provar de uma vida com e em confiança nele, pois quando assim não procedemos, dele estamos zombando e a nós mesmos nos enganando, e os frutos dessa desconfiança colheremos, já aqui nesta vida, mas também para toda a eternidade. Que possamos, como o salmista, diariamente dizer, ó, provai e vede que o Senhor Deus é bom, bem-aventurado a pessoa que nele se refugia. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e todos os dias de nossa vida e nos conserve na verdadeira fé e confiança nele. Amém. Meditações Diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Meditações Diárias. Meditações Diárias. Meditações Diárias. Um tom do encontro com o哨oz fool e of filthy,